Música Alô torcedor botafoguense, muito boa noite, estamos começando aqui mais um quadro Fala Guerreiro e hoje uma novidade, gravando aqui no novo vestiário da equipe profissional do Botafogo reformado para a visita da França que esteve aqui treinando na última Copa do Mundo e hoje no Fala Guerreiro, mais um jogador formado nas categorias de base do Botafogo e que desde o ano passado está defendendo a equipe lateral esquerda, Augusto Ramos Augusto, obrigado por ter aceitado o nosso convite e falar um pouco da sua carreira dentro do Botafogo que já é longa, desde quando você começou até hoje Eu que agradeço pelo convite, é um prazer poder estar participando é um caminho longo que a gente percorreu pelo caminho do Botafogo e é um prazer poder estar de volta Augusto, você é nascido em Campinas, quando que você veio para Ribeirão? Conta um pouco desse começo de carreira, como é que você chegou no Botafogo? Eu vim aos 10 anos de dar, meu pai morava aqui no Ribeirão Preto vim passar as férias aqui e fiz uma avaliação no Botafogo e pelo sonho de ser jogador, abrir mão de poder estar com a minha mãe e morar com meu pai dois anos depois ele se separou da segunda esposa aqui onde eu vim morar no alojamento do Botafogo vivi aqui debaixo da arquibancada de Santa Cruz durante 6, 7 anos da minha vida Bom tempo, é um prazer imenso, vivi muitas coisas boas com os amigos que eu fiz, conheci muito da história do Botafogo e hoje é um prazer poder estar de volta Como é que foi essas categorias de base ali? Com quais equipes você passou, você lembra? Os treinadores também? Jogadores que depois fizeram sucesso? Quem que é o pessoal que você lembra, traz mais recordações até hoje? O parceiro da Escolinha mesmo, que virou jogador desde a Escolinha mesmo é o Lima, né? O zagueiro Quando teve no Paulistão com você aqui? Isso, temos outros companheiros aí que a gente mantém uma boa amizade mas que seguiu outro caminho, se tornou jogador Temos vários amigos em Ribeirão, agora tem também o Zé Antônio Da mesma idade mais ou menos ali? É, o Zé Antônio de 84, 85, o Diego X, goleiro Goleiro do Valencia? Isso É uma boa safra, hein? Tem, tem, o Douglas também, goleiro que está no Vitória de Guimarães Alex Henrique Tem vários pessoal aí que graças a Deus conseguiu realizar o sonho de ser jogador E de treinador que você trabalhou aqui no Botafogo, nas categorias de base, você lembra? De treinador eu comecei com o Divino Trabalhei também com o Tonhão E o último ano antes de subir para cá, para o Departamento Amador, eu trabalhei com o Paulinho E depois, você lembra da primeira partida, do primeiro treino no profissional, quem que te levou para a equipe profissional, primeira convocação, como é que foi isso daí, você lembra? Com certeza, foi um momento marcante para mim, eu com 15 anos de idade, fui promovido ao profissional Com 15 anos? Isso, pelo Louris Sander em 2001, onde fiz parte do elenco do Biscão que é o Paulista, para mim foi um prazer muito grande e guardo boas lembranças de fundo Chegou a participar de algum jogo ou não? Fui relacionado para algumas partidas Com 15 anos? Eu também fui para o jogo contra o São Caetano, aquela partida que foi com os pênaltis, muito emocionante, fiz parte do grupo e foi uma alegria muito grande E depois de 2001, 2002, 2003, como é que foi? Você saiu do Botafogo em 2004 ou 2005, né? Conta um pouquinho desse período aí Depois desse Paulistão, eu fiquei fazendo parte do elenco profissional Mas fui ganhar a condição de titular mesmo em 2004 na própria Copa Federação do Paulista, onde no final acabei sendo negociado, fui vendido para uma empresa de São Paulo E comprou meus direitos federativos e me ligou para a Juventude, jogando no campeonato gaúcho, jogando no campeonato brasileiro Depois voltamos bastante pelo futebol brasileiro e graças a Deus estamos de volta Então foi a melhor equipe do Botafogo que você jogou? Aquela de 2001? Mesmo não atuando, até porque você era muito menino, mas foi o melhor time? É que eu pude participar pelos jogadores que revelou, com certeza 2021, né? Porque a maior parte daquele elenco virava jogadores consagrados, né? Jogadores que eram titular, já Dilson, cara titular, cara esquerda, Luciano Ratinho, Leandro, Doni Robert Robert, né? Uma equipe muito boa, então a gente tem muitas boas lembranças desse momento Augusto, o time desse ano não chegou mais longe, né? Os pênaltis, todo mundo já sabe da história, mas era um time muito bom também, né? Com certeza, um time bom, um elenco muito bom, infelizmente teve esse episódio aí lamentável que atrapalhou um pouco a equipe E acabamos perdendo nosso maior objetivo com a decisão de pênalti, onde estávamos com tudo nas mãos aí e escatou Mas que sirva de aprendizagem, pra que no ano que vem aí no Paulistão a gente possa cada vez mais focado e aproveitar esse momento e ganhar essa vaga na Série D que é o objetivo principal do futebol Augusto, ainda falando da sua carreira, faz um rápido resumo das equipes que você passou então de 2005, né? Você passou pelo Londrina, foi artilheiro também em Alagoas, faz um resumo rápido das equipes que você jogou Você jogou no Fluminense também, né? Faz um resumo rápido dos principais que você jogou, os principais momentos da sua carreira Joguei no Juventude quando saí negociado, joguei no Águia de Arapiraca, Alagoas, onde fui campeão alagoano Joguei no Confiança de Aracadí de Sergipe, onde fui artilheiro do Brasil no ano passado, na minha posição, né? Joguei no Fluminense, joguei no Ceará e hoje estou muito feliz em estar de volta aí, vestir a camisa do Botafogo, pra mim é um orgulho muito grande Como é que foi a passagem pro Fluminense? Foi boa, né? Foi boa, mas foi num momento conturbado, foi em 2009, onde brigamos aí pra fugir de um rebaixamento Praticamente pra parar com o tempo, graças a Deus conseguimos escapar, né? E teve um feito bom também, que chegamos na final da Sul-Americana, como vice-campeão da Copa Sul-Americana Perdemos no final da LDU, então teve esses dois momentos E se apoia bastante naquele time, né? Tive, graças a Deus tive boas participações, sim, foi um momento muito bom na carreira E depois você passou pro Londrina, teve destaque também no Londrina, antes de chegar no Botafogo, né? Isso, esqueci de me dizer também Jogou a Série D, inclusive, contra o Botafogo, né? Onde acabei sendo lembrado pelo pessoal, depois dessa partida, foi o que me fez voltar Um momento muito bom também no Londrina, onde fiz alguns gols, que eu estava no Londrina Chegou um papel de destaque também E fico mais feliz ainda por ter feito o gol da Copa Sul-Americana Com certeza, é um momento diferente pra mim, não tinha passado por isso lá, de ser um dos mais ou menos no elenco Procuro aproveitar da melhor maneira, passar o que a gente sabe pra meninado Que, como você disse, são muito novos, né? Não tem muito o que aprender ainda, então a gente procura compartilhar cada momento com eles E aprender também, cada dia a gente aprende com eles, aprende com todo mundo O grupo é muito bom, excelente, tanto a comissão técnica como os jogadores Então acho que tem tudo pra dar certo e a gente procura dizer, né? Que o que marca a história no clube, a sua passagem no clube são os títulos, são bons momentos Então é isso que a gente está buscando E esse time pode chegar longe na Copinha? Vem fazendo uma boa campanha até agora, né? Dá pra ir bem longe? O que você acha? Você está assistindo, acompanhando os demais grupos? O que você está sentindo nessa competição da Botafogo? Dá pro torcedor acreditar? Com certeza, a gente acredita, pede pro torcedor que nos apoie, que acredite também Que o nosso maior objetivo é o título, é a vaga na Copa do Brasil E vamos brigar a todo custo aí Augusto, obrigado por ter aceitado aí a nossa entrevista e sucesso pra você dentro do Botafogo Valeu, obrigado Tá, então o lateral Augusto Ramos, mais um ele, como disse, né? Contou a sua história, foi revelado ali com o Zé Antônio, com o Diego Alves O próprio, né? São jogadores que fizeram sucesso e fazem ele sucesso no futebol brasileiro E no futebol mundial, caso do goleiro Diego Alves aí, que joga lá no Valência A gente volta na próxima semana com mais um convidado aqui no quadro Fala Guerreiro E aí E aí E aí